Oi gente, o vídeo de hoje era pra ser uma Kim Fala, mas a Apple não quis. Quem me segue no Instagram já viu que eu tinha gravado uma Kim Fala super legal, dessa make e conversando com vocês sobre a minha volta para o YouTube, sim, sem mistérios, estou de volta e explicando também o porquê que eu tinha saído do YouTube, porque na verdade que eu abandonei o YouTube do nada há mais de um ano atrás, o que aconteceu na minha vida durante esse ano inteiro, que foi muita coisa incluindo casamento e mudança de país, enfim. E a Apple, mais precisamente o Macbook e o meu iPhone não se conversaram direito e o meu vídeo simplesmente sumiu quando eu tentei passar o vídeo do iPhone para o Macbook Então eu vou regravar pra vocês esse vídeo, não vai ser uma Kim Fala porque eu abri uma votação lá no Instagram e vocês disseram que pra eu postar mais rápido eu poderia gravar logo só conversando com vocês e sem mais blá blá blá, pra esse vídeo não ficar muito longo, vamos pro nosso bate-papo Primeira pergunta, por que eu desisti do YouTube? Então, gente, eu acho que o último vídeo que eu postei foi em abril de 2019 e naquela época eu tava passando por uma fase já de caminho para a mudança, né? Primeiro que eu tinha acabado de ser promovida no trabalho que eu tinha na época Então meio que meu mindset, tipo, minha cabeça tava em outro espaço não tava pensando muito em YouTube naquela época Mas o principal é que eu e o Afonso, no ano novo de 2018 pra 2019 a gente tava tendo uma conversa, a gente tava em Guaramiranga que é uma cidade que a gente adora e quando a gente tá lá em Fortaleza, né, é uma... Enfim, acho que a maioria das pessoas que me seguem aqui são de Fortaleza e vão saber o que é Guaramiranga, né? É uma cidade serrana, perto de Fortaleza, que eu e o Afonso a gente vivia viajando e a gente adorava ir pra lá Em uma dessas viagens, a gente conversando e a gente, tipo, tocou nesse assunto de morar fora e eu falei, né, pra ele que um dos meus grandes sonhos era morar fora e ele disse, ah, eu também, tipo, acharia muito massa morar fora e eu, tá, e por que a gente não vai? E a partir desse por que a gente não vai, a gente meio que foi Mas não, não foi tão simples assim, o que aconteceu? Na verdade o Afonso, meu esposo, ele é desenvolvedor de sistemas, né? E essa profissão, graças a Deus, é uma profissão que abre muitas portas a nível mundial Então é uma profissão que tem demanda mundial Então eu já sabia, e ele também, obviamente, que se a gente quisesse se mudar não seria tão difícil assim pra ele encontrar um emprego fora do Brasil, né? A gente só tinha mesmo aquelas crenças limitantes que todo mundo tem Ah, mas será que vai dar certo? Não sei o que, essas coisinhas, né? Mas a gente resolveu tentar, e aí começou meio que em fevereiro a saga do Afonso procurando trabalho fora do Brasil O meu requisito, eu acho que ele nem tinha tanto esse requisito, era mais mesmo Era que fosse um país onde o idioma principal fosse inglês porque eu sou uma pessoa que adoro me comunicar e, tipo, eu não queria aprender, sei lá, alemão do zero Então, foi isso E aí o Afonso começou a procurar vários, vários empregos no LinkedIn, várias noites, tipo, de entrevista, de procura de emprego mesmo E, depois de quatro meses de procura, ele conseguiu E foi o emprego que ele está até hoje e que nos trouxe até o Reino Unido mais precisamente até Glasgow, na Escócia, né? Então, gente, tipo assim, ele começou a procurar em fevereiro demorou até junho, final de junho pra ele conseguir realmente esse trabalho E, quando ele conseguiu, as pessoas disseram pra gente Não, em três meses o visto vai estar pronto Só que demorou, na verdade, seis meses pra esse visto ficar pronto A gente começou a aplicação em agosto e só conseguiu chegar aqui, de fato, em fevereiro E aí, assim, assim que ele descobriu eu fiquei, tipo, meio, caraca, eu não acredito que isso vai acontecer de verdade porque eu sempre sonhei em morar fora Tipo, a real é essa Eu queria ter a possibilidade de andar com segurança onde eu morasse sem precisar me preocupar com assalto, com violência Eu queria ter a possibilidade de não precisar ganhar muito dinheiro pra poder comprar as coisas que eu gosto de ter Criar meus filhos num lugar mais tranquilo com mais acesso à cultura Isso era uma coisa que nós dois, eu e o Afonso, a gente sempre soube, né? A gente sempre teve muito alinhado com o que a gente queria E, obviamente, que quando a gente alinhou com o que a gente iria morar fora a gente sabia que a gente viria casados, né? Então o primeiro passo, quando a gente descobriu que a gente ia ter essa oportunidade foi casar A gente descobriu dia 20 de junho E, quando foi em julho, o Afonso já tava aqui pra conhecer a empresa E eu tava lá no Brasil já tentando agilizar algumas coisas do casamento Que, na verdade, a gente casou só no civil Mas a minha mãe fez questão de fazer, tipo, uma recepção pra nossa família Então eu tava preparando isso, ele já tava aqui E quando foi em agosto a gente já casou Mas, assim, vale ressaltar, tá? Que, tipo, a gente não casou, obrigado, né? Eu e o Afonso, antes da gente começar a namorar a gente conversou por vários meses E a gente já tava alinhado de que a gente queria a mesma coisa da vida Entendeu? Então eu casei com um ano e quatro meses de namoro Mas a gente já ia casar em UA Não tão rápido, obviamente, se a gente tivesse ficado no Brasil Mas esse já era o nosso objetivo em comum E aí a gente casou em agosto Em agosto mesmo o nosso visto foi aplicado E a gente pensava que em outubro a gente já estaria aqui, né? Mas não, gente O nosso visto demorou seis meses pra ser aprovado Se vocês quiserem outro vídeo Depois eu posso falar mais sobre o processo do visto Mas o que aconteceu foi basicamente que Quando a gente chegou aqui A gente chegou dia 31 de janeiro E já tinha começado toda essa questão da pandemia E no Brasil eu sei que começou bem depois Eu sei que começou lá pro final de fevereiro, março Assim, a ficar realmente intensa A conversa sobre isso Mas os primeiros casos aqui no Reino Unido Foram no meio de janeiro Então quando a gente chegou aqui no final de janeiro A mídia já falava sobre isso Já se sabia sobre isso, né? E a gente só teve um mês Pra aproveitar a nossa nova cidade em liberdade E aqui em março a gente já entrou em lockdown definitivo Mas antes disso, finalzinho mesmo de fevereiro A gente já tava em quarentena Então graças a Deus deu tempo pelo menos A gente arranjar a nossa casa Alugar a nossa casa E do jeitinho que a gente queria Graças a Deus Era o apartamento que eu sonhava Desde o Brasil Que eu pesquisava Desde o Brasil E a gente conseguiu pelo menos acertar isso E ter o nosso cantinho antes Mas o fato é que chegamos aqui para se isolar E muita gente me pergunta Como tá sendo, né? Essa experiência aqui Se politicamente é igual a no Brasil Tem essas confusões que estão tendo aí no Brasil Eu sinceramente não sou uma pessoa que acompanha muito Essas discussões políticas A mídia, etc Mas não tem como você viver no mundo de hoje Sem ouvir falar sobre isso, né? Então eu posso dizer que aqui Politicamente é mais tranquilo Querendo ou não é um país Que tem uma melhor qualidade de vida Então, assim, a gente não vê Eu não vejo Nem na mídia, noticiando Muitas questões de briga política Mas o fato é O Reino Unido foi um dos piores países De número de casos Verso número de habitantes Acho que chegou a ser em junho O segundo pior país do mundo Mas é porque, infelizmente, gente A população daqui é muito, muito idosa Então teve muitas mortes Mais de 40 mil mortes Em junho já tinha mais de 40 mil mortes E 90% dessas mortes Eram de pessoas de 60 anos pra cima Os principais atingidos foram as care homes Que são tipo os asilos onde ficam idosos Infelizmente Então a gente teve muita morte por isso Mas, assim, graças a Deus A curva vem descendo E neste momento que a gente está aqui agora Nós estamos saindo, né? Do isolamento social Então nós estamos agora Voltando ao normal Eu, pra ser bem sincera, tenho medo De sair ainda, né? Mas... Enfim, eu nem quero me prolongar muito Nesse assunto aqui de coronavírus Eu só estou falando porque Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade Em saber como é que está aqui, né? Mas é isso Tipo, eu queria dizer Só que, tipo assim Está tudo bem aqui conosco O país está caminhando Pra sair dessa situação, né? Eu espero que o mesmo aconteça Em breve com o Brasil Nós aqui Já podemos nos reunir Em grupos de 8 pessoas Com distanciamento social E sair quantas vezes a gente quiser por dia Eu ouvi falar que na Inglaterra O comércio já abriu E é isso Sobre a minha vida, gente Eu sou um... Assim, eu nunca imaginei Que eu pudesse ter tudo isso Como eu estou tendo agora, sabe? Pra mim, o mais importante Era ter comigo uma pessoa Que me respeitasse Que fosse uma boa pessoa pra mim Que me fizesse sentir bem E, graças a Deus Eu tenho isso no meu marido E só isso no Brasil Já me bastaria Mas eu nunca agradeci tanto Pela minha vida E pelas coisas que eu estou tendo Como nesse período, sabe? Eu sei que a gente está Em uma situação muito difícil No resto do mundo Mas eu me sinto muito grata Por ter a família Que eu sempre sonhei, né? Futuramente teremos filhinhos Mas, enfim Até o momento Todos os meus sonhos Se realizaram antes do esperado E morar fora É tipo um bônus muito maior Do que eu poderia imaginar, sabe? E, enfim Esse vídeo é mais pra dizer O que aconteceu, né? Obviamente Eu parei com o canal do YouTube Porque tanto eu não estava Com a cabeça pra isso Quanto aconteceu Da gente ter a notícia E se preparar Pra essas mudanças, né? Casamento Morar fora, etc Mas eu queria dizer Que agora estou de volta Aqui no YouTube Pretendo postar pelo menos Um vídeo por semana E eu queria saber O que é que vocês querem ver por aqui Se vocês querem ver Mais sobre a vida na Escócia Se vocês querem saber Como foi o processo Do nosso visto Nosso visto foi de trabalho Mas se vocês quiserem Também posso pesquisar Mais sobre as possibilidades De vir morar aqui E fazer um vídeo Dedicado pra vocês E lógico Como eu sou uma pessoa Que ama beleza O meu canal Sempre vai ter aquele Viés de beleza Eu sempre vou falar aqui Sobre maquiagem Sobre beleza Sobre skincare Então me digam aqui Nos comentários Se vocês querem Resenha de produto Se vocês querem Vídeo de acabados Que com certeza vai ter Os conteúdos Que vocês gostariam De ver por aqui As curiosidades Que vocês têm Sobre morar no Reino Unido Porque agora O nosso canal Não vai ser somente Sobre beleza E sim sobre beleza E vida Fora do país Certo? Outra coisa Que me perguntaram muito Foi o porquê Que eu mudei de Instagram Se você ainda não me segue No Instagram Por favor Faça o favor De seguir agora É brunapinhocp Vai estar aparecendo Aqui na tela E eu mudei de Instagram Eu tinha um perfil Com mais de 10 mil seguidores E eu resolvi Simplesmente Desativar aquele perfil E fazer outro perfil Porque eu tinha aquele perfil Gente Desde 2015 Na verdade Eu tinha um perfil Há muito mais tempo Mas eu tinha 10 mil seguidores Naquele perfil Desde 2015 E se minha vida mudou Esse tanto Em um ano Imagina de 2015 pra cá Tipo Eu sou outra Pessoa E meu conteúdo É outro Então Vocês sabem A gente sempre tem aquele povo Que é conhecido Mas que não se interessa muito Pelo que a gente posta Então como eu vou Realmente voltar A produzir conteúdos Inclusive Tem vídeo Desta maquiagem Lá no IGTV Que eu postei Essa semana Eu resolvi Desativar aquele perfil E fazer um perfil Novo Pra ter lá Só pessoas que Realmente gostam de mim Gostam do meu conteúdo E se interessam Pelo que eu vou postar Então Foi simplesmente por isso Eu queria ter Reunir pessoas lá Que estão alinhadas Com o meu propósito Com o conteúdo Que eu posto E foi basicamente por isso Não teve nada de mais Eu não fui hackeada Não roubaram meu perfil Nada do tipo Foi só realmente Uma decisão mesmo De querer começar Do zero E é isso Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi mesmo um bate-papo Sem muito conteúdo De beleza Nem nada assim Realmente Só um esclarecimento Pra gente Começar do zero E se você gostou Dá um like nesse vídeo Comenta aqui Que tipo de conteúdo Vocês querem ver Aqui no YouTube Se é curiosidade sobre visto Curiosidade sobre preços Das coisas do Reino Unido Vídeos sobre beleza Que com certeza vai ter muito Mas se você tem um produto Que você quer que eu teste aqui Já comenta aqui embaixo também E é isso Um beijo Não se esquece já De se inscrever aqui no canal Envia esse vídeo Para os seus amigos Para me ajudar aqui No engajamento E é isso Até o próximo vídeo